Bem perto de ganhar, tá com 1 minuto e 37, 5 minuto e 12 para o Pavel. Krikor bem perto de garantir o empate aqui e vai levar o match. Tô falando do Wendel que acha que não tem, então vai ter que segurar com esse tempo. Mas acho que tá tranquilo, tá com 1 minuto e 37. Levou para um final, não era dama 1, tinha um dama 1 que dava mate, mas esse final aqui é muito tranquilo. Quando você precisa de empate, você faz o lance mais sólido que garante o empate. Então, aqui ele tentou entrar nesse final que ele sabe que não vai perder nunca na vida. Ele quis forçar o empate, isso. Era o mais sólido, né? Às vezes você tem um lance que pode ganhar, mas você arrisca, né? Então esse cara defende, você não acha o seguinte lance e você entra numa confusão. Esse final aqui não tem risco de perder. Então pra ele é muito mais tranquilo entrar nesse final e tentar dar mate no cara, né? Jogou o cavalo 1, 1.033, não tem acréscimo. B5, cavalo D3, tirou o rei. O cara vai tentar o xadrez da rua aqui, né? Pra ganhar um tempo, mas parece bem controlado por enquanto. F6, cavalo C5. O bom seria tentar trocar os peões aqui na área da dama. Reis C6. Esse parece bom, né? Pra tirar o cavalo de C5, não pode mexer o rei. Acho que F5 não rola, né? Deixa o peão na caça branca. Reis C6. Vai ter que tirar o cavalo aqui. Cavalo D3. Parece o lance. É, jogou o cavalo E4. Que malandro, cara. Que ir pro final de reis. Acho que não poderia tomar aqui. Jogou F5. Cavalo G3. Ameaçou F5. Pode ir. Chocou o bispo F7. Cavalo D4 vai tentar, né? A4. B4. B4 parece bom também, pra A4. A4 agora. Tem um peão ali, né? F4, mas acho que não vai dar perigo, não. Check. Tem que ficar de olho no duplex aqui. F5, tomou. Eita, mas agora defendeu o peão de B3. Nossa! Nossa, que tá perdido, parece. Cavalo E6. Cavalo E6. Pra F6. O que é que joga contra esse lance? Nossa, levou o cavalo E6. Que dureza, hein? F6. Não tem rei da 6. Acho que tá caindo o bispo. Não tá acreditando no que aconteceu aqui nessa partida. Nossa! Nossa! Que bad! Eita. Não tá acreditando ainda, que ele perdeu o final. Tava bem, bem, bem tranquilo. É, ó. Por um tempo sem acreditamento é muito duro, né? Sim! Nossa! Que bad! Tinha, tinha silêncio ali pra empatar. E aqui levou o cavalo E6, né? Foi bispo em B7. Aqui parecia melhor jogar A4 mesmo. Tentar trocar esses peões. E ele jogou B4 mesmo. E esse aqui... A4, cavalo D4. Parece que tinha opção ainda. Esse aqui foi o erro, né? Tinha que jogar rei D7. Rei D7 pra evitar o... Ficar mais longe do peão, né? Ainda tinha chaves no branco aqui. Rei D7, rei F6. Mas parece que tá... Tá dando empate aqui com rei D7. Esse aqui leva F5 e corta o rei. Esse é o problema, né? Aqui trocou, mas... Sobrou o cavalo E6. E aqui não tem como parar o peão coroar. Nossa, foi triste, hein? Super F aqui. Na partida do Krikler. E é isso aí, pessoal. Agora sim ficou... Ele foi eliminado aqui. Ele perdeu dois matches. E é isso aí. Vai ter outras chances de jogar, com certeza absoluta. Ele se classificou. Ele vai conseguir classificar pra outros. E... E ele ganhou, né? Ontem, um match. Então foi bem importante. Passou, né? Pro dia seguinte. E é isso, pessoal. A vida já é dura, né? Esse final aqui não tem risco de perder. Não tem risco de perder. Vamos todos cantar de coração. A cruz de malta é o meu perdão. ando por um pouco. E aí E aí E aí Obrigado.